Flávio, bom dia. Essa semana saiu o resultado PIB, crescimento de 1,1% em 2019. Qual que é, qual foi a sua avaliação, sua percepção sobre o desempenho da economia no ano passado? Quando a gente olha o número absoluto de 1,5% que foi menor do que o 1,3% dos dois anos anteriores, a gente tem a impressão que a economia está desaquecendo. Mas quando você olha, quando você decupa esse número, você vai olhar em mais profundidade, você olha uma coisa muito alviçareira, que nós estamos ganhando massa magra, musculatura, como dizem os fisicultores, houve uma redução significativa do gasto público. Depois de muitos anos de inchaço, de gastança estatal, e era essa gastança estatal que vinha puxando o PIB artificialmente, agora nós tivemos uma redução de mais de dois pontos percentuais no PIB público. Mas quando você olha o PIB privado, ele cresceu quase 2,7%, o que é um número bastante animador. Então o que nós estamos perdendo é gordura, o que é saudável, e ganhando musculatura, ganhando massa magra. Quando você separa o PIB público do PIB privado, você vê que o público está enxugando como prometido, como necessário, é necessário enxugar o tamanho dessa pesada carruagem que é o Estado brasileiro, mas a força de tração, a iniciativa privada, que é onde a riqueza é gerada, essa está crescendo já num índice bastante saudável. Você falou então que o setor privado está ganhando esse protagonismo. Falando então especificamente do varejo, quais foram as projeções para esse ano? Como que tem sido essa retomada, essa expansão do varejo? Bom, o varejo veio em degraus sucessivos, na escadinha ascendente, o quarto trimestre, mesmo comparando com o quarto trimestre do ano passado, teve números que devem ser revelados, números animadores, mas houve uma ressaca da chamada Black Friday. A Black Friday trouxe realmente uma euforia, mas no fundo tinha um componente aí de canibalização com as vendas de Natal, que se manifestou fortemente em alguns setores. Mas o primeiro trimestre está começando, eu digo isso à luz dos números que são levantados pelo IDV, do qual nós fazemos parte, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é uma visão transversal de todos os setores do varejo, e o primeiro trimestre já traz um crescimento bastante saudável. Esse avanço do coronavírus, falando também muito da China, essa disparada do dólar, vai ter algum impacto muito significativo nesse começo do ano, nesse primeiro trimestre? Qual que é a sua percepção? Eu tenho a impressão que há um excesso, uma visão de um certo pânico excessivo, como existiu em outras ocasiões, outras pandemias, mas eu acho que passado esse momento de pânico, eu acho que nós já chegamos ao pior dessa crise. Até na China já começa a haver que há mais curas do que casos novos, o que já deve ser a sinalização de uma normalização. Depois da aprovação da reforma da Previdência no ano passado, esse ano a reforma tributária tem ganhado espaço, tem sido a prioridade. Tem uma comissão mista no Congresso que está discutindo uma proposta. Qual que é a sua avaliação sobre o que tem sido discutido até agora? Qual que é a posição do varejo em relação ao que tem sido discutido no Congresso? Nós estamos muito apreensivos com o que está apresentado e sendo discutido no Congresso, porque foi uma proposta feita num universo, num debate muito restrito. Foi basicamente, quando você olha, foi uma proposta financiada de forma privada por uma entidade privada, financiada basicamente pelo setor financeiro e pelas indústrias de alto IPI. É a proposta da Febraban Fiesp. Mas se deixou de fora e agora começam a despertar um enorme contingente da economia e da sociedade brasileira que não foi ouvido e que vai ter aumento de cargas brutais, como o setor de serviços, o setor do agronegócio, o setor da construção civil, os profissionais liberais, aqueles que estão no regime do lucro presumido, que vão ter aumento de carga tributária de 300, 400, 500, até 1.000%. Então eu acho que essa proposta não vai, não deve, não pode prosperar. Porque conseguiu o que se imaginava ser impossível, piorar o impiorável, tornar ainda pior o que o Banco Mundial já aponta como o pior sistema tributário do mundo. E o que tem sido feito para acompanhar essa discussão, para ter uma proposta mais justa de acordo com a sua avaliação? O problema de origem do sistema tributário brasileiro é a sobrecarga, é o estresse sobre as três bases tributárias clássicas. Não há solução se nós ficarmos presos na caixinha. As bases clássicas são renda, patrimônio e consumo. Essas bases têm uma carga tributária que não é de 35%, como revela o número médio. A rigor, esses 35% estão sendo extraídos de tão somente dois terços da economia. Então você não pode comparar os 35% de carga tributária brasileira com os 35% da Dinamarca ou da França. Porque aqui quem paga esses 35% é o pequeno universo chamado economia formal, que não há necessariamente os de maior capacidade contributiva. Então essa economia formal tem arca com fantásticos e inéditos 66% de carga tributária. Então quando você chega a esse nível de sobrecarga tributária dessas bases, não existe mais nenhuma conotação ou esperança de progressividade ou de justiça social ou de tributar em função da essencialidade dos produtos. O que é necessário é retirar, não adianta tributar menos o consumo se você transfere essa carga para a renda, porque a renda já está tão estressada quanto o consumo. O Brasil comete a crueldade de tributar e cobrar imposto de renda de quem ganha dois salários mínimos. O que nós estamos propondo na nossa entidade, Brasil 200, inclusive incorporando esses setores que estão despertando para o perigo da PEC 45, é uma base tributária revolucionária, uma base ampla, que não é a riqueza quando ela é ganha, quando ela é gasta ou quando ela é estocada. Não é renda, nem consumo, nem patrimônio. É a riqueza quando ela se move. Essa é a base digital, é a base do futuro, é a base dos fluxos financeiros. Aí você sai de bases de alguns poucos trilhões de reais e vai para uma base que, no caso brasileiro, corresponde a mais de um quatrilhão de reais. Você sai de alíquotas de 25%, 30%, que são completamente inexequíveis, em base que já tem 50% de sonegação, e você vai falar de alíquotas de 0,1%. Então, esta é a base que nós estamos defendendo. É uma disrupção na forma de financiar Estado. A Rigo não está falando aqui da transformação digital do financiamento do Estado, mas toda inovação, toda disrupção, enfrenta barreiras de preconceito. Mas eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. Eu acho que o ponto mais urgente é não deixar que prospere essa proposta, que é muito ruim, que as duas propostas que estão no Congresso conseguem agravar o problema, e partir realmente para uma reforma tributária de fato, uma disrupção na forma de financiar o Estado. A gente, este ano, tem eleição municipal, o que pode atrasar os trabalhos no Congresso. Dá para ter uma aprovação de uma reforma tributária ainda este ano? Qual é a sua expectativa? Não, eu acho que isso é até um fato bom, porque vai nos dar um ano para amadurecer, amadurecer, para discutir, para romper essa barreira de preconceito e para olhar com serenidade a real possibilidade de mudança que a gente tem aqui no Brasil, graças à tecnologia, graças à sofisticação do nosso sistema financeiro. Aprovar essa reforma agora seria muito perigoso e trazer uma desorganização da economia, porque, a rigor, falando muito simplisticamente, você vai desonerar setores como indústria automobilística, como setor bancário, e vai jogar uma carga tributária em setores muito vulneráveis do ponto de vista da concorrência informal. Você tirar o IPI do automóvel e jogar na manicure, no cabeleireiro, no restaurante, não vai conseguir financiar o Estado com a mesma base tributária. Pelo contrário, você vai abrir mão de uma arrecadação importante para o Estado hoje e vai empurrar cadeias produtivas inteiras para a informalidade. Flávio, então, para a gente fechar destacando essa sua última fala, qual seria a consequência de uma reforma tributária ruim para a economia brasileira? Seria uma crise fiscal, porque os setores que, em alguns casos, representam até 80% da arrecadação dos Estados, que são o sistema financeiro, a indústria de auto-IPI, como indústria automobilística, telecomunicações, energia elétrica, cigarros e bebidas. Você vai abrir mão dessa arrecadação e vai jogar, vai ter um aumento de carga tributária em setores que vão ter até 1.000% de aumento de carga tributária, como restaurantes, onde o ICMS é 2,5%, você vai para 25%, você não vai ter um aumento proporcional da carga tributária. Pelo contrário, você vai apenas inviabilizar a pequena parcela de restaurantes, de redes, de lanchonetes que estão lutando para permanecer na informalidade. Então, o efeito final é uma desorganização desse lento aprendizado por tentativa e erro para distribuir a carga, o grau de resiliência, de desaforo tributário que cada cadeia produtiva, que cada elo da cadeia produtiva tolera.